Ele botava um negócio de oxigênio, ele botava um negócio de oxigênio, ele botava um negócio de oxigênio, ele não lhe dava porra, não botava não, pra você tubar o coisão, pra respirar direito, botava ele aí, pança, cagoça, não precisa ele bombear assim, aí, bombear, aí não, ele botou aí, mas você levou quantas pregadas? Eu não levei pregada não, porque levou pregada pro cara, eu levou tanta pregada que tá debaixo da terra, eu não sei de nada, levou quatro, foi, um do lado, eu levei uns arranhão, levei nada de pregada, não, é uma curada de pregada, é que eu levei uns arranhão, vai virar, vai ficar aqui na rua, Aí eu sei que o Romano fez o outro, mas é team definido, deu a furada pra caralho aí, seiveness não, eu vou seguir pro cara, você pega aí, o preto que aqui olha, foi do cabumbo, óCARdir, a leguação do cabumbo, vem assim, agora eu vou dizer uma coisa. Ele arrombado aqui, aí ele veio aqui, chufa, a outra vem, pega aqui, aí toma, eu digo, toma, furou, aí o outro veio aqui, tu. Aí quer dizer, quando ela botou a sonda, tirou sua amigidado? Ah, com a amigidado dos índios, pronto, acabou, feita porra. Furrou assim desde o cano, foi assim, então eu fui no outro mundo e voltei. E ainda para completar quando eu saí do banco e cheguei lá para tomar o remédio, né? Estava cansando, na vez que ela passou para voltar lá, então eu fui lá. Aí ele, rapaz, está recuperado, né? Feito uma reaçãozinha e ele foi. Rapaz, eu tinha até o cabelo dele, né? Quando era que o pai deu um grito, sabe? Aí eu voltei na vida, eu digo, ah, ela tá lembrando que o cara deu uma pegada, pegou na minha rua e desbotou o negócio, aí agora tá pegando o outro, né? Eu digo, é porque o cabelo é assim mesmo. Rapaz, ela pegou na grossa. Aí pegou e empurrou aquele cara aí, assim, chufa, a dor da gota, mano. Aí dizia para você... Aí dizia que você tem um cabelo grande. É, ele tem um cabelo muito grande. Ah, meu Deus. Foi mesmo que ela disse... Eita negócio, filha. Ele tá morrendo. Ele tava morrendo, mas ela não escutou de tudo. Mulher sem vergonha. Mulher sem vergonha, educado. Eu acho que até o erro ela se lembra. Deve ser lembrado, né? Não, não. Aí a dúvida é mulher. Você que tem um engaiato no meio? Você que tem? Tem, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Mas gente boa e ansiosa elas. É, né? É. Gente boa, né? Trataram bem. E é. Toda vez que as mulheres me tratam bem, eles também. É o que vale, né? É. A atenção aí. Se todos fossem assim... Era bom. Não existia maldade no mundo. E nem existia jeito ruim. Obrigado.